Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Bateu 18 horas, nós começamos aqui o nosso programa para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. São esses os temas do nosso programa, nós tratamos diariamente aqui. Nós estamos nesse momento, claro que vocês estão notando que o cenário é diferente, eu estou na minha casa, quem vai participar comigo está na casa dele daqui a pouco, vou avisar quem é. Então, nós estamos num programa que é feito via internet para vocês, mas vocês podem assistir também na internet, no YouTube, vocês podem assistir esse programa. É só ligar ali na TVE, no computador, e colocar a TVE ao vivo. Tem uma caixinha ali que diz TVE ao vivo, ligue ali e você vai assistir o nosso programa. Lembrando que vocês podem mandar perguntas sempre para o 32301530, ou então para o nosso e-mail ou para o nosso telefone celular, que vocês já sabem de cor, daqui a pouco mais vou dizer para vocês também. Mas hoje nós vamos tratar de direito de família. E direito de família eu tenho o prazer muito grande de receber hoje aqui no programa o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Preparadinho? Está em casa? Está em casa, não é? Porque... Estou em casa, estou em casa, fica em casa, não é? Claro, e na rua usa máscara sem problema nenhum. Então, essas coisas são assim, a gente tem que alertar a população para isso, hein, doutor Ernesto, que as pessoas devem ficar em casa, nós estamos em casa e tem que usar máscara na rua. Doutor Ernesto, eu, além da máscara... Como? Além da máscara facial que eu estou usando, eu também comprei aquela que passa, que fica na frente, né? A face shield, que estão chamando, e o álcool está sempre junto comigo. Está certo. Eu acho que a gente se prevenir de todas as maneiras é o melhor nisso tudo. Doutor Ernesto, deixa eu lhe perguntar, fazer uma pergunta genérica e bem genérica para que seja mais fácil o que o senhor responda para os nossos telespectadores e para que eles entendam melhor toda a situação do direito de família em relação ao coronavírus. Durante essa pandemia, muda muita coisa, mudou muita coisa, ou o direito de família segue normalmente o seu caminho? Bom, mudou muita coisa, muita coisa principalmente no que diz respeito ao acesso das pessoas ao judiciário. O judiciário, como qualquer outro setor, apesar de ser um setor essencial, também está convivendo com esse problema de limitação de pessoal, de estrutura, não pode ter aglomeração. Os fóruns, por exemplo, estão fechados, só estão abertos para plantões, para a parte mais urgente. A única coisa que voltou a funcionar agora, no dia 4 de maio, foi o processo eletrônico. O processo físico, que é aquele em papel, que são os processos mais antigos, ainda os prazos não estão correndo. Então, eles estão congelados, vamos dizer assim, estão suspensos. Agora, há pouco, hoje, saiu mais uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que anteriormente estava previsto que abririam os prazos do processo físico, ou seja, que a gente poderia voltar aos fóruns, entrar lá no fórum, pegar o processo e tudo, e seria no dia 15 de maio, agora já foi estendido para o dia 30 de maio, podendo ou não ser aumentado ou diminuído esse prazo. Tudo vai depender da evolução dessa doença. Então, esse é um dos pontos que atrapalhou para o direito de família. Doutor Nele, às vezes, eu lhe pergunto, as pessoas que estão se divorciando, quem tem processo para tratar de guarda de filhos, por exemplo, de alimentação, essas coisas todas, isso tudo está parado ou as pessoas têm como acessar essas coisas que estão lutando? Não, isso aí tem como acessar nos plantões. O plantão, ele tem isso aí. Por exemplo, guarda de filhos. O menor, sempre ele tem o total proteção. O que os juízes estão decidindo, caso a caso, nos casos de guarda? A gente sempre fala que o bom é ter bom senso. Mas o bom senso, a gente tem que convir que quando chega alguém a pedir alguma coisa para um juiz, é porque já se esgotaram todas as tentativas de conversa e bom senso. Ninguém procura o juiz em primeiro lugar, ninguém procura a justiça em primeiro lugar. Então, o que está acontecendo no caso da guarda específica? Vamos supor que o filho menor esteja com a mãe e o pai tem direito à visitação. Só que agora a visitação está muito comprometida, porque o pai, ao ir visitar o filho, mesmo tomando todos os cuidados, a gente sabe que muita gente está sintomática. 80% da população demonstra os sintomas. Então, esse pai, ao chegar junto ao filho, esse pai teve contato com várias pessoas com quem ele convive na sua casa, na sua família, com outras pessoas, no seu trabalho, dependendo de onde está trabalhando. E poderá levar essa doença para o filho, que também, por sua vez, convive em outra residência, que pode que tenha outras pessoas, inclusive talvez idosos, coisas assim. Então, o que está se tentando fazer é restringir ao máximo as visitas presenciais neste momento e aumentar, dentro do possível, as visitas virtuais, conversa pelo telefone, pelo celular, pelo computador, que nem nós estamos falando, eu e tu agora, aqui, Machado, para que não perca o contato. Claro que todo mundo quer abraçar, beijar, ter esse contato maior. Eu, por exemplo, estou sem ver minha mãe há quase dois meses. Minha mãe tem várias doenças, né? É uma pessoa muito velhinha. E a gente fica com o coração na mão, mas a gente tem que pensar no bem-estar da pessoa. Isso aí vai passar. A gente tem que ter paciência e esperar um pouquinho. Doutor Ernesto, eu gostaria de saber, já que o senhor tocou no assunto, isso aí eu acho que é extremamente importante. A gente está vivendo numa quarentena. Nós estamos em casa. Eu estou na minha casa, no meu escritório. O senhor está na sua casa. E eu gostaria de saber, isso aí é uma coisa que a imprensa não tem tocado muito. E a gente fala mais ou menos assim, é um passão, e não há uma divulgação maior desses fatos. Mas a violência doméstica, com o marido em casa, sem poder sair de casa, quando a pessoa não tem ainda o discernimento necessário para entender que as coisas são obrigatoriamente assim, essa violência doméstica tem aumentado muito, doutor? Tem aumentado significativamente. Os dados variam que está aumentando de 10% a 30%. Isso aí, a gente sabe, através da delegacia de polícia, pelas concorrências policiais que estão sendo registradas. E talvez seja até maior, porque muitas pessoas não querem nem sair de casa com medo de ir num lugar onde tenha mais gente e se contaminar. Não deixe de denunciar. É importantíssimo isso. Agora, claro que está muito mais difícil tirar o marido de casa, tirar o agressor de casa, porque muitas vezes ele vai alegar que não tem para onde ir, ou coisas assim, e tentar relativizar isso aí. Mas, se for o caso, vai ter que sair de casa, porque não podemos manter um agressor dentro de casa. E o que é importante para as mulheres, para as pessoas vulneráveis dentro de casa, que tenham, por exemplo, um celular, deixem sempre um número de emergência, que seja só apertar um botão e liguem imediatamente para alguns contatos, ou mandem, disparem mensagens automáticas para esses contatos de vocês, pedindo socorro, pedindo auxílio. Ou então até peçam para essas pessoas ligarem para vocês, ou me liga duas, três, quatro, cinco vezes por dia. Se eu não responder, escolho uma palavra-chave, se eu não disser tal frase ou tal palavra, é sinal que eu estou em risco. Leito, por favor, chame ajuda, porque muitas vezes o agressor está monitorando aquela pessoa. Ele pega o telefone da pessoa e fica respondendo como se fosse ela. Então, combine com pessoas a sua confiança para que lhe auxiliem isso aí. E não tem, porque hoje as pessoas estão, inclusive, impedidas de chegar até uma delegacia, porque eu não sei se as delegacias estão atendendo normalmente ou não, mas isso se torna ou torna a situação muito mais complicada. Não é assim, doutor? É bem isso aí. As delegacias estão funcionando, mas também com restrições, com limitação de pessoal. O próprio transporte, a gente pensa que pessoas mais carentes vão pegar um transporte público, também está com limitação. O processo, o transporte público está com mais reduzido, o número demora mais para ir. Então, tudo fica mais complicado. Além, já tocando no assunto, além da violência doméstica, eu gostaria também de ressaltar que, nesse momento, todas as pessoas estão, principalmente os mais vulneráveis, as crianças, estão fazendo muita necessidade dos alimentos, dos valores da pensão alimentícia que recebem. Não é porque estamos num momento de pandemia, que não estão saindo de casa, que a pensão tenha que deixar de ser paga, ou porque a criança não está indo na escola, ou porque tem que ser paga exatamente no mesmo valor que ficou determinado em juízo. Não tem desconto nenhum. Se a pessoa, claro, perdeu o emprego, diminuiu sua renda, pode entrar, sim, hoje mesmo, quando quiser, com um processo de revisão, uma revisional de alimentos, explicando para o juiz, olha, eu perdi meu emprego, estou ganhando menos, eu gostaria de pagar menos valor a pensão. Mas isso tem que ser tratado judicialmente. Enquanto isso não acontecer, tem que seguir pagando aquilo por lá. Também referente à pensão alimentícia e cobrança, além da execução normal, a mais radical é a prisão, aquele que não paga os últimos três meses, a lei diz que pode ir preso. Nesse tempo de pandemia agora, isso aí foi um pouco relativizado, minimizado, e as pessoas vão seguir sendo presas, porém não vão para presídios, não vão para cadeias. A prisão agora ficou determinada, durante o período de pandemia, que vai ser uma prisão domiciliar. Então, o devedor de alimentos não poderá sair de casa. Não quer dizer que a dívida foi extinta. Assim que essa pandemia passar, pode ser preso, inclusive, na cadeia e tudo. Isso é um momento que nós estamos vivendo excepcional. Então, são medidas excepcionais para evitar piorar ainda mais as contaminações, a disseminação da doença. Doutor Ernesto Neto, nós estamos falando de direito de família e falando também sobre as implicações da pandemia, as coisas que aconteceram sobre direito de família. Com isso, o doutor Ernesto Neto está nos dando aqui todas as explicações possíveis. E eu pergunto, porque já me perguntaram também, doutor Ernesto, quando a pessoa, o senhor acabou de explicar, quando a pessoa deixa de pagar a pensão, quer diminuir a pensão, a mulher ou o próprio pagador da pensão tem como agir, tem como perguntar o que ele faz nesse exato momento para poder ter a atenção da justiça? Para diminuir o valor, tu diz, para aumentar ou para cobrar? Exatamente, para aumentar ou para diminuir ou para cobrar. Ele deixou de pagar a mulher que ela quer receber. Como é que ela faz? Bom, o fórum, quando você, ele telefone para o fórum da sua cidade, da sua localidade, vai ter uma gravação, não desligue de saída, dizendo que o fórum está fechado, para isso, para aquilo, mas no decorrer dessa gravação vai ter um número de telefone, onde está dando o plantão, onde você deve recorrer. Ali vai ter, se você é uma pessoa que tem poucos recursos, procure a defensoria pública, a defensoria pública vai tratar disso aí para você. ou então procure o seu advogado, que ele vai tratar disso também para você. A cobrança da dívida de alimentos não está suspensa, a justiça trata isso com a maior urgência, em plantão, isso aí é urgente, o juiz decide isso aí em poucas horas, poucos dias, poucas horas, ele decide isso aí. O caso da revisional de alimentos, seja para aumentar o valor, seja para diminuir, pode ser também entrado em justiça, e na justiça, através do processo eletrônico. Claro que isso aí não é tão rápido assim a decisão, porque o juiz vai ter que ouvir as duas partes, o que um diz, o que o outro está dizendo, vai ter que analisar as provas, e em cima disso ele vai tomar uma decisão. Mas a cobrança da dívida que já existe, essa é muito rápida. E essas coisas todas acabam sendo feitas via internet, a pessoa não pode chegar lá para o juiz e dar um depoimento, ou pode? Não, atualmente, nenhuma presença não está acontecendo. Isso é tudo por telefone, por internet, que faz esse contato. Inclusive, todas as audiências presenciais estão suspensas para evitar a contaminação das pessoas. mas muitas audiências podem ser feitas, algumas nem todas, via internet, via teleconferência. Uma coisa, doutor Ernesto, que eu gostaria de saber também aqui, é o poder paternal, o patropoder, como chamam, ele não diminuiu, ele continua exatamente igual. O pai continua tendo os mesmos direitos e as mesmas obrigações. A mesma coisa se diz em relação às mães. Tudo dentro da lei. Continua funcionando tudo normalmente. É isso? Exatamente. Não mudou absolutamente nada. O que que, neste momento, a gente tem que levar em consideração? No direito, em qualquer área do direito, é regido por princípios. E, às vezes, esses princípios entram em conflito. E aí, cabe ao juiz fazer a ponderação, botar numa balança o que equivale mais. Então, os pais têm, os pais e mães, têm o direito de conviver com seus filhos, com certeza. Mas, nesse momento que nós estamos vivendo, tem um risco grave de saúde, um risco, inclusive, para a vida. Então, o juiz vai ponderar. Bom, realmente ele tem direito a ver o filho. Mas, isso aí, pode prejudicar a saúde do filho ou dos moradores que estão na casa do filho. Então, o juiz vai dizer, olha, momentaneamente, por favor, o senhor não terá esse direito. Momentaneamente. Vai ficar suspenso. Não é que está acabado. Vamos esperar isso aí passar. Vamos fazer, de repente, vai poder fazer testes de um, de outro. Os testes ainda não estão muito conclusivos. mas, por enquanto, se faz assim, se faz essa ponderação de valores e está ganhando a vida, a saúde, em relação à convivência. A convivência está sendo minimizada, está sendo, tentando diminuir um pouquinho o sofrimento do pai e filho que não se vêem. Telefone, videochamada, computador, essas coisas assim. Doutor Nenés, quero lhe perguntar uma coisa também, que eu acho que isso aí é uma coisa muito comum e deve continuar acontecendo. A questão das heranças. Continua morrendo a gente, as pessoas têm que abrir as heranças, têm que abrir o inventário, essas coisas todas. A abertura de inventário, continua tudo normal? Como é que está funcionando nesse exato momento? Bom, a parte, vamos dizer assim, a pessoa faleceu, a parte de registro de óbito, isso aí tudo corre normalmente. Os cartórios que tratam dessa parte, vamos dizer, quando for extrajudicial, eles estão trabalhando em regime de restrito, muito restrito de horário e estão atendendo mais o que for essencial, indispensável. E uma herança, ela não é tão indispensável assim. A pessoa pode aguardar um pouquinho para dividir aquele patrimônio. Claro que todo mundo quer ganhar o seu dinheiro, quer ficar com o seu quinhão, quer dividir, mas nós estamos vivendo num momento excepcional. Então, os prazos para isso aí estão congelados, não vai ter nenhum prejuízo no sentido de vou ganhar menos. O prejuízo vai ser vou demorar um pouco mais para receber. O mesmo vale para os processos judiciais. tudo vai estar mais lento, mais demorado. A pessoa pode ingressar, mas vai demorar muito até passar essa nossa situação. Então, sei lá, se vai ser um mês, dois meses, três meses, a gente não sabe ainda quanto. Então, vai atrasar um pouquinho. E quando voltar à normalidade, também tenha um pouco de paciência, porque está represando muito problema, muito inventário, muito tudo. todos os problemas que as pessoas iriam levar para a justiça estão represados, não é que eles deixaram de existir. E quando abrirem as comportas, vamos dizer assim, do fórum para todo mundo entrar e tudo, vai ser uma avalanche muito grande. Então, vai ser uma, é uma porteira muito pequenininha para passar uma boiada gigante. Então, vai ter que ter paciência, porque tudo vai demorar, um pouco mais do que já é. É a tal pandemia, né? A gente está vivendo, a gente está convivendo, é um momento de excepcionalidade que a gente está vivendo e a gente tem que viver. Por exemplo, nós estamos em casa aqui, eu estou na minha casa, o doutor Ernesto está na casa dele, mas nós estamos fazendo um programa para vocês, para todo mundo ficar bem informado sobre todas as coisas que a gente quer. Doutor Ernesto, eu sei que você tem uma série de anotações aí sobre essas questões, todas da influência, da pandemia, sobre o direito de família. Por favor. Eu vou falar de algumas, a gente já tratou agora, se fosse bem, colocou muito bem. Antes, só vou colocar uma frase que eu recebi esses dias, eu já sei, muito interessante e vale para todo mundo. Seja paciente para não se tornar um paciente. que bom. Vamos lá então, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Ah, idosos, o problema dos idosos... Nós estamos sempre em rosto, doutor Ernesto. Os idosos, o que estão em asilos, eles são uma categoria de alto risco. Então, a visitação aos idosos está extremamente limitada e estão pedindo que as pessoas usem de todos os cuidados extras ou deixem de visitar pessoalmente, tentem falar dentro do possível pelo telefone, pela internet, tipo um vídeo. Não visitem agora os seus idosos que estão nos asilos porque além do seu idoso familiar que está lá, existem outros dezenas de idosos que podem contrair essa doença que está matando muito mais os idosos. casamentos e divórcios. Casamentos até estão acontecendo alguns virtuais com o juiz virtualmente, os noivos lá. Mas nada que a pessoa não possa esperar um pouquinho mais para fazer até uma festa com o convidado se quiser. Divórcios no mundo inteiro estão aumentando barbaramente. Isso é em função da convivência maior que tem o marido e a mulher dentro de casa e esse estresse do convívio diário e mais intenso somado ao estresse da pandemia está aumentando as brigas e nisso também está a violência doméstica junto mas os divórcios aumentaram por exemplo na Itália que é um país a 30% e isso aí estão esperando para o Brasil um grande número de divórcios pós pandemia. Outra coisa que aumentou também no direito de família foram os testamentos. os idosos principalmente com essa proximidade e vislumbre de uma doença que possa atingi-los aumentaram em 70% o estado do Paraná deu esse dado os cartórios do Paraná aumentou em 70% o número de testamentos que estão sendo feitos. Bom, seria as mais urgências não sei se tem mais alguma pergunta aí para mim. Doutor Ernesto eu gostaria de falar com o senhor o seguinte eu estive conversando com o professor Bonato esses dias e ele me disse o seguinte que os supermercados estão abertos claro atendendo a população até porque a gente precisa comprar comer essas coisas todas supermercados tem um horário especial das 7h30 às 8h para atender segundo ele os velhinhos e isso é uma medida muito boa desde que limpe o supermercado que eu vou sempre limpo os carrinhos ali e a gente usa ando lá dentro mas normalmente tem gente sem máscara sem nada lá o importante é ficar em casa usar esses horários especiais e usar a máscara usar sempre a máscara já ficou provado a cidade de Hong Kong por exemplo que onde a China começou pela China a doença e a cidade de Hong Kong logo no início obrigou todos os moradores a usarem máscara todos em qualquer lugar o índice em Hong Kong foi baixíssimo da doença então não é só a pessoa vou ficar feio é ruim para respirar isso aí é uma ajuda que está fazendo para a população inteira isso aí para todos nós quanto antes isso aí acabar mais cedo as pessoas vão poder voltar a trabalhar ganhar seu dinheiro botar a vida em dia e quanto menos se cuidarem mais longo isso aí vai se estender vai ser pior vamos tentar resolver isso aí quanto antes todo mundo tem que fazer a sua parte tá bom doutor Ernesto Neto tive um prazer muito grande em reencontrá-lo e reapresentá-lo aqui nesse programa que tratou de direito de família muito obrigado doutor Ernesto volto sempre pode ficar à vontade logo logo um abraço em ti assim que puder tá bom então muito obrigado doutor Ernesto Neto que falou conosco sobre direito de família e amanhã às seis horas da tarde nós estaremos de volta aqui vamos tratar aqui no programa de direito previdenciário com doutor Luiz Gustavo Ferreira Lemos a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá